Marcelo deu um presente para o Harry Kane, está na cara do gol! Gol! O Harry Kane é do Tottenham! Ganhou um presentaço no Marcelo. A virada não foi boa. Ela fica na medida, dá uma olhada. Todo esforço no Marcelo, mas quando pega na bola, pega muito forte. Não conseguiu recuo no jeito que queria para o Sérgio Ramos. Ela ficou para o Harry Kane. O artilheiro teve calma. A categoria que a gente conhece. Se viu frente a frente com o Navas. Achou a brecha, botou para o fundo do gol. Primeiro gol da Audi Cup 2019. É dele, é de Harry Kane. Um para o Tottenham, zero para o Real Madrid, Rafael. São ritmos diferentes no jogo. A superioridade do Tottenham era nítida nessa primeira metade.